E aí, tudo bem com vocês? Gostaram do cenário novo, hein? É, eu sei, você gasta tanto tempo procurando, finalmente acha, coloca pra baixar, aguarda e quando chegar a hora você dá os dois cliques no DMG e acontece um erro. Eu sei que isso pode ser muito chato, mas é justamente por isso que eu tô feliz. Porque hoje nós não iremos falar de problemas, nós iremos falar de soluções. Nós. E hoje nós iremos falar sobre um problema específico que pode levar você a pensar inúmeras coisas, mas eu vou logo te avisar. Você tá errado, você baixou um programa, apareceu a mensagem de erro na qual nós iremos falar hoje, o DMG tá corrompido. Não! Deu problema na internet na hora que eu tava baixando. Não! Então o que é? É o que eu vou ensinar pra vocês hoje. O erro especificamente é esse aqui. Oi! Poxa, que cara chato, né? É, eu sei, esse problema é bem chato, mas hoje ele vai ter uma solução. Por favor, se inscreve no canal, como você tá vendo aqui, 98% das pessoas que assistem os nossos vídeos, infelizmente, não são inscritas. Então, por favor, se inscreve! E pra mostrar pra vocês como corrigir esse tipo de problema, eu vou usar um programinha aqui, estilo Like Jack Sparrow, né? É o programa Adobe Audition 2020, versão 13.0.9. Pra você que tá assistindo e não entendeu direito que tipo de problema é esse, é... simplesmente quando você termina de baixar o seu programa, que você vai clicar, ele aparece uma mensagem de erro, te informando que algo está errado com o instalador. Então você tem que baixar uma nova versão, tá? Vamos mostrar isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui o Finder e quando a gente vai lá, ele tem basicamente essa pasta extra e tem essa pasta aqui que é o ativador. Então nós vamos aqui na pasta extra e temos aqui um install, tá? Então eu vou dar dois cliques aqui no install. Vamos aguardar, pronto. A mensagem de erro aqui, tá em inglês no caso aqui, mas basicamente tá dizendo aqui. A instalação não pode continuar porque o instalador está danificado, né? Damage. Baixe uma versão do arquivo novamente. Então, ou seja, você pode pensar que foi a internet que caiu na hora dos 99.99% ou simplesmente a fonte na qual você baixou esse programa, lá estava corrompido. Então você já baixou um programa corrompido. Mas na verdade, não é isso. A gente pode ver aqui também, abrindo aqui as preferências do sistema, como eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, que alguns programas estão bloqueados de serem executados nessa guia aqui, segurança e privacidade. Então quando a gente vem aqui, deixa eu abri ela aqui, teria um certo bloqueio aqui para você desbloquear esse cadeado e você colocar permitir. Mas como a gente está vendo, não existe essa função aqui, porque isso aqui nada tem a ver com funções de segurança do Mac em si. Então, aconteceu comigo neste programa e em outros também, já pode ter acontecido aí com você e eu vou te ensinar agora como você pode corrigir isso. Então você nunca mais vai ter que procurar várias fontes ou ficar baixando vários programas para tentar finalmente instalar. Simples. Se você chegou aqui e deu os dois cliques e apareceu essa mensagem, o que você vai fazer é o seguinte. Presta bem atenção, que é muito, muito complicado. Você vai clicar com o botão direito. Vai vir em mostrar conteúdo do pacote. Ele vai abrir. Você vem aqui em Contents, abriu aqui, vem nessa pastazinha aqui, MacOS e aqui tem esse arquivo executável, um prompt de comando, vamos dizer assim, com o nome Install. O que será que vai acontecer se nós dermos dois cliques em cima dele? Vamos clicar, vamos aguardar. Abriu aqui um prompt, né? E voalá! Olha só, deixa eu colocar a senha aqui. Como vocês estão vendo, o instalador vai abrir. Está carregando aqui e tudo mais, mas ele vai abrir. Então, viu como é fácil? Qualquer programa que você baixar, que ele der esse tipo de erro, você já sabe qual é o caminho que você tem que seguir agora e ao invés de você ir no próprio DMG, no próprio instalador especificamente, que é a Adobe, nesse caso, a que está te proporcionando, você vai navegar nas pastas dele e vai diretamente aqui no Install. E ele vai abrir tranquilamente o programa e você vai conseguir instalar. Como vocês veem, o Audition está aqui, no meu dock. Bom, pessoal, essa daqui foi a dica de hoje. Espero que isso ajude muito vocês a conseguirem instalar os programas que vocês baixarem aí. Então, sempre que tiver algum erro na hora que você instalar um programa, se não tiver vídeo aqui no canal ainda de como consertar esse erro, pode mandar comentário, procurar lá no Instagram. Ah, e por falar Instagram, o Instagram aqui do canal, que é o ADTEC Oficial, ele está sendo descontinuado, tá? Então, para qualquer dica, qualquer pergunta sobre vídeos aqui do canal, me procure no meu Instagram pessoal. Está passando aqui, é o arroba alandjones. Você vai lá, manda um direct e a gente resolve os problemas. E lá também você, além dos comentários aqui, você pode mandar lá quando você tiver com algum erro no seu Mac e quem sabe a gente faz um vídeo especial para você. Se eu conseguir te ajudar, não sai desse vídeo sem dar um like e se inscreve, tá? Ativa as notificações para quando saem outros vídeos aí de iPhone, iPad, Mac, Windows, enfim, você não perder absolutamente nada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima! Tchau!